Abrindo ovos de Páscoa Vamos abrir no vídeo de hoje ovos de Páscoa. O primeiro é o show da Luna. Nesse ovo de Páscoa vem um ovinho de 80 gramas e mais um copo. É legal a proposta, porém normalmente as crianças quando ganham os ovos elas querem ganhar brinquedo ao invés de copo. Mas é bem útil. Vamos abrir o Kinder Ovo. Ó, já derreteu um pouco com esse calor. Vamos ver o que vem dentro desse ovo. É uma tataruga, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha. Dá pra usar como chaveiro, colocar na bolsa, mochila. É uma tartaruga. Olha que linda, meu Deus. E foi isso, gente. O ovo mais barato custou uma média de 20 reais e veio um copo. E o mais caro, que é o Kinder Ovo, tá na média de 80 reais e veio uma pelúcia. Olha que coisa mais barato custada. Olha que coisa mais barata. Olha que coisa mais barata 지원.